filmando uma aí bom dia galera tamo aqui direto da fórmula ele aqui apresentando aqui seu ele que vai apresentar a casa que pra gente aqui bom temos aqui a nossa sala de recepção dos clientes ficam e também aqui é o atendimento onde se faz os pedidos das peças e as dificuldades que tem no carro poder ser resolvidas então fica à vontade para apresentar as instalações beleza aqui nós temos a nossa secretária aqui né também aqui dá um atendimento vip e para a galera que espetela tá jóia aí é que o cliente chega fica aqui nesse ar aqui de montanha aqui tipo o bici frio clima de montanha cafézinho especial beleza tranquilão vamos lá vamos fazer aqui a parte toda de alinhamento balanceamento tambagem tambagem, alinhamento, balanceamento, tambagem, caixa tá colocando o aparelho né é pra colocar o aparelho pra mostrar pra o pessoal como é que é feito o trabalho aqui beleza tranquilo aqui é colocado o aparelho pra poder fazer a medição tudo preso, fixado tudo preso, fixado tudo preso, fixado aqui já começa a aparecer ó os três estão nivelados e ele acabou de nivelar o outro aqui agora ficaram os quatro sensores aliados, muito bem vamos lá eixo traseiro, eixo traseiro esse carro em trabalho de zero positivo a dois positivo a cambagem, a cambagem é a roda negativa ou positiva então tá com 0,31 negativo, 1,25 negativo, dentro da medida a convergência dele, o trabalho de zero positivo a 2,3 positivo tá em cima da linha, a gente faz um positivo aqui e aqui com 1,6 positivo que eu já me entendo e aqui é o ângulo de impulso total aí vamos com isso dianteio isso dianteio vamos me virar aqui o trabalho de 1,5 positivo a 3,5 positivo 3 e 2 positivo 2,49 positivo isso é o caixa o caixa é uma roda adiantada ou a roda atrasada então, o trabalho dentro da medida a cambagem, negativo ou positivo 1 positivo a 1 negativo 22 negativo 11 negativo dentro da medida e aqui a convergência o trabalho de 1,7 negativo a 1,7 positivo 1,2 positivo e o 4 positivo já da medida então esse carro está totalmente alinhado está totalmente alinhado e esse detalhezinho aqui o que? esse aqui é fora do nível? ah, agora acertou estava fora do nível ah, beleza olha o beleza o Osa City o New City ele tem regulagem ah, entendi então esse aqui é o Osa City para o New City a templa a 1 o que? tem o alinhado traseiro esse carro já não tem já é o que? beleza está fora do nível valeu aí pela explicação muito bom vamos lá beleza beleza o pessoal aqui vai já aprendeu agora tudinho como é que foi feito agora vou continuar lá com o nosso chefe valeu? um abraço aí chefe fica com Deus valeu seu Albino então vamos lá agora dando sequência dando sequência nós temos mais elevadores eles vão ser feitos serviços de freio suspensão e uma visão panorâmica do carro por baixo para que vejam os problemas e tudo mais beleza e também e aqui atrás uma extensão dessa parte coberta aonde também são feitos serviços de manutenção de ordem geral de suspensão e tudo mais beleza pessoal tem gente que me pergunta onde fica localizado principalmente o pessoal que não conhece o Rio de Janeiro fica perguntando onde é essa opção? quer dizer ela está localizada aqui é muito fácil porque ela fica na entrada da Ilha do Governador entre dois pontos gastronômicos muito conhecidos que é o restaurante Siri do Galeão e a churrascaria Mocelin do mesmo lado fica exatamente entre esses dois pontos gastronômicos beleza a Ilha do Governador e o Rio de Janeiro logo após o acesso para o aeroporto internacional tem o restaurante Siri do Galeão a seguir vem a Fórmula Ilha e a seguir a churrascaria Mocelin muito bom muito bom o pessoal agora está bem informado aí hahaha vamos fazer a visão geral aqui então uma visão panorâmica da oficina Fórmula Ilha nós temos na extrema direita o restaurante Siri do Galeão a seguir vem a Receita Federal a seguir Fórmula Ilha e a seguir churrascaria Mocelin 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 beleza correto isso bem bem explicado eu posto o chão de referência aqui também beleza aqui ó fachada da Fórmula Ilha certo todo mundo já conhece aqui agora beleza isso aí fiquem com Deus essa foi uma boa dica aí um serviço bem feito um abraço a Fórmula Ilha se propõe a não ser uma oficina autorizada mas ela tem um serviço de primeira com profissionais treinados na própria fábrica da Bosch e qualidade do serviço e preço muito bom muito bom isso aí galera fiquem com Deus um abraço até a próxima e aí